E aí pessoal beleza sejam muito bem-vindos ao canal e voltando aqui com mais uma gameplay de Street of Rage 4 vamos dar sequência aqui acredite que já esteja já esteja próximo do final Boa Incrível 524 de dano Vamos fazer um teste vou só arremassar para lá as armas se eu consigo pegar depois Ah não aqui já é o final da tela Que porradão que dá vei Só olha os gorrinhos lá em cima Mano os caras estão arremessando tudo Essa de moí canuba deve cair Nossa aqui tem que dar uma focada nela agora Para de soltar a granada vei Faz uma louqueira aqui Fica beijazelo Fica beijazelo Fica beijazelo Fica beijazelo Fica beijazelo Vou ficar assistindo um g служão aqui Ai Toma Nunca foi Ah, esse aqui sai rolando pelo chão Tá suave Tá suave por enquanto Cai com uma bolona ali mano Ah, aqui tem essa parte aqui Não pode usar a pontezinha Toma Hahaha Nossa Boa Mano, mano Não para de vir Opa, tropeei uma vidinha Toma Ai Hahaha Agora As cachorras assim Mais alguma coisa Que divino Ah, peguei agora O que fazer Mas o cara segurou o matelo Que ia esmessar nele Nossa Que burradão mano Que E Que 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 Ai, velho... O dia minha vida entrou. Ai! Vamos parar aqui. Ah, pra ter pego a pizza, mano. Caraca, mano. Que louco isso aqui. Que parada é essa, mano, que lançou no chão? Ai, ai! Nossa! Ai, mano. Sai, velho! Tem que quebrar o escudo dele, mano. Não é apenas... Não vai para cima. Não vai parar ali, mano. Não vai para cima. Não vai para cima. Não vai para cima. Tem que ir para cima. Ai 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 Esses bagulho eu vejo mano Fica dando dano também Ai Ai E daí E daí isso tem 4x1 Mano maluco Tô metido Vem Falta pouco, falta pouco Boa Boa Foi um bom adversário Boa 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 Tchau Boa 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 um avião, será que é a última fase? caraca, vai dar para arremessar aqui ah mano, que dano tomei agora mais chato, você está na batalha de índia vem os outros para pulando essas cachorras olha o dano que todo mundo toma to só com uma vidinha aqui ah fala sério, joga um bobo de eletricidade agora ah fala sério fica vagabundo tem alguma coisa aqui de comida ah, tem que fazer um bobo chato só vai que vadia, lazarenta antes os policiais aqui de escuta que é muito chato aqui só nele por enquanto opa ah, pode ter batido só em um tá só o quanto que eu pego vida? 4 mil nós vamos ter pego todo HP ali ah, mano isso aqui eu vou para o Beleleu é muita gente é muita gente ah, foi para o saco game over fazer mais uma tentativa fazer mais uma tentativa vou pegar mais vida estou jogando sozinho só estou com 5 vidas todo mundo eu vou pegar Go vamos lá Kamos 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 Vou pegar você daqui, vilé Vou passar essa piranha agora Não vou empurrar não, vadia Mano, esse bagulho é chato, hein Não, vou passar Vou passar deles Vou matar essa piranha Mano, bagulho chato Você gosta de tomar cacetada? Toma Mais uma Toma Toma Vida esca em 4 por meio Toma 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 É bom Aqui Eu tomei um puta danão à toa É só isso Beleza Já foi Ai 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 Eu acho que ela é na mão. Ah, vai ver. Vamos lá. Ui, ah! Ai, como é que é isso doido? Ai! Ai! Boa! Pegou o hambúrguer. Oh, aí pega a minha de choque. Dá para quebrar as potas que eu ando. Vida extra em 6 mil. 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 Opa! Mano, o meu golpe não pega nessa cachorra. A vagabunda! Não consigo vir pela parte de cima. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Ah, estrelinha ali. Eita, aqui tem um monte delas. Tem um monte, mano. Ah! Era de crítica mais forte. Tem alguma coisa aqui para me comer? Para recuperar rapidão. Ah, acaba... Ah, ai, 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 ai. E aí, quem mais? Quem mais, filhinho de papai? Ah, esqueci. Seu pai está morto. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ai, que... Mas a parada está fácil demais. Vai vir alguma coisa. Uh, uh. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Abaix! Boa! Só tomei. Não tem como desviar disso. Eita! Pode desviar esse pé bem próximo. Opa! Alfonso. Penalidade de ajuda. Não tem como desviar isso. Não tem como desviar isso. Não tem como desviar isso. Não tem como desviar. Ilha Y. Pessoal, se você curtiu A gameplay, deixa o seu like Se inscreve no canal Não perca os próximos vídeos finalizando a série Um forte abraço Valeu e fui